Uma criança de apenas 3 aninhos de idade quase provocou uma tragédia em boa esperança no sul de Minas. O garotinho estava brincando com um isqueiro e aí colocou fogo na cama e causou um incêndio na casa onde mora. Quem vai trazer informações desse caso pra gente é a nossa repórter Helena Lima. Balança aí. Esse caso aconteceu no bairro Sinara pouco antes da meia-noite. Nas fotos dá pra perceber como ficaram as paredes e o teto do quarto. As chamas se alastraram rápido pelo quarto e a fumaça tomou conta dos cômodos. Os pais estavam dormindo quando isso aconteceu. Eles acordaram assustados, mas conseguiram correr pro quintal de casa com os filhos. Um menino de 3 anos, um bebê de apenas 1 ano e um adolescente de 13. Segundo o boletim de ocorrência, por causa da cortina de fumaça, essa foi a única rota de fuga possível no momento e eles acabaram encurralados na área externa. Os bombeiros foram chamados. A energia foi cortada e os militares conseguiram retirar as vítimas por cima do muro lateral. Por terem inalado muita fumaça, o casal e os filhos receberam atendimento médico ali mesmo no local. Depois, eles foram encaminhados ao hospital por equipes do SAMU. Os bombeiros, depois que socorreram a família, arrombaram o portão da casa e apagaram o fogo. Esse trabalho de combate às chamas durou cerca de meia hora. Segundo os bombeiros, não houve danos na estrutura do imóvel e os moradores foram orientados a fazer a limpeza e uma revisão na parte elétrica antes de voltar para casa. A família passou a noite na residência de conhecidos e, por isso, foi necessário o acionamento da defesa civil. A Polícia Militar de Boa Esperança também esteve no local.